Me perguntaram uma coisa, que o pessoal tem uma videira grande, você mandou cortar, acho que dois metros, ele cortou, aí deu um grudinho assim só, falei, você passou o caldo grande passeio, passou o grudinho. Tem um jeito de fazer, no próprio cavalo gigantesco, os galhos do cavalo, você deixa o cavalo com mais ou menos um metro de altura e sai as galhas laterais em arames 80 centímetros, linhas retas dos arames. Você anda no meio daqueles corredores, enxertando de borbulha, na altura do teu umbigo. Tem um jeito de fazer para dar quantidade de mudas e borbulha. O enxerto é feito em dezembro, nem novembro, nem fevereiro, nem março. É em dezembro no programa de São Paulo. Eu fiz uma num balainho meu lá, que eu vi a aula na internet, você sabe que funciona? Vai em julho, pode ser feito em dezembro. Aí eu cortei o pezinho da uva, coloquei, passei a fitinha, ele está desperdizado, está soltando a primeira folhinha. Você fez em julho agora, se faz em julho. Tudo com os outros... Normal, no início que você está falando, os livros de 1930 já se faz isso na Europa. Não, aí eu ia perguntar assim, se existia diferença em questão de produtividade, que qualidade do enxerto, seria a mesma coisa. Mesma coisa. Vai virar o pé, a mão foi boa de enxerto. A mesma qualidade. Mesma qualidade, não altera nada, a mão de enxerto. Não altera. Não altera. Não altera. Não altera. Não altera. É feito na Capitórnia. Na Papada. Não é, mas isso... Mas isso que ele está falando e outros tipos de enxerto de mesa, que você fez alguns, se faz na Europa, desde 1920. Se faz na Europa, desde 1920. Estou mostrando aqui a dor realizada. O pessoal está mostrando como se fosse uma grande descoberta do Cabral. O Cabral descobriu o Brasil. É porque ele não tem diferença na qualidade. Veja os livros antigos, você vê, tem data lá. Eu acho até que para a gente, assim, nós, nós, que não somos humanos, a gente é isso. Para a gente é tudo novidade. É, mas não é novidade. É incrível ser novidade para quem está na área. É isso que me... É que tem gente que não tem informação de leitura de livros de 70, 80 anos atrás. Tem gente que não procura a informação lá atrás. Por que ele pega o celular e ele escreve assim? Enxerto de borbulha. Aparece um monte de coisa. Está na mão dele. O que vai pesquisar livro de 80, assim, lá atrás, quando ele tem guardado aqui? Internet do momento. Ele não está vendo a fonte onde isso começou. Eu olho desde o moleque aonde a fonte daquela história começou. Eu procuro nas histórias. Lá atrás. Não agora. Coisa de 80, 100 anos para trás. É ali que eu vejo de onde veio a coisa. Por isso que a minha informação é um pouco mais completa do que alguns por aí. Porque eu tenho leitura de livros antigos que eu tenho dado, eu sei a origem do que é o que ele chama de ser. Não é novidade hoje. Mas está cheio de ouvir do outro que não sabe o que está fazendo. Não, mas não tem culpa. Porque também estou ensinando errado. Tem que afastar. Tem ensinamento errado. Falta informação. Correta. Treinamento. Treinar a mão da pessoa. Percebam vocês. Quando eu estou falando com um grupo, a primeira coisa que eu treino com um grupo novo não é nem a mão, nada. É ouvido. Eu falando. A pessoa está escutando o que eu estou falando. Depois que eu falo um monte no ouvido dos caras, eu falo agora, vê um pouco meus vídeos. Aí ele treina os olhos. Primeiro eu treino o ouvido da pessoa. Depois eu derrubo os mesmos os olhos. Dando o seguinte a mão do cara para enxertar. Vou fazer uma pergunta para ele. O professor Pardal, para quem não sabe. Você é enxertador de uva? Não. Você é agricultor? Não é não. Não é a tua área? Muito bem. Eu soube, eu não sei, me contaram que você fez alguns enxertos no teu sítio. Enxerto de videira. Você conseguiu fazer enxerto agora? Você conseguiu fazer agora? Por que você não fez um, dois anos atrás de enxerto? Ah, porque eu não sabia nem como fazer. E onde você foi treinado? Aqui. E aonde eu treinei a enxertar em si? Foi agora ou primeiro treinei teu ouvido? Primeiro foi a sala de aula aqui escutando. Eu ia. Nós fomos lá para a sua chacra. Olho. Fazendo. Treinou o olho. E terceira etapa. Depois aí você fez na minha frente junto comigo. E aí eu fui fazendo e você falou. Agora você faz assim. Então eu comecei como de treinar? Já enxertando que você não sabia pegar um canivete? Ou enxertei primeiro? Ou treinei primeiro ouvido? Primeiro ouvido? Primeiro ouvido? Treinei o olho olhando minhas plantas. Depois treinou? Tua mão. Não está dando certo? Está indo. Mas no Brasil é o contrário. O que é que o cara enxerte se ele sabe pegar um canivete? Deixa o cara treinar. Deixa ele comprar um canivete legal. Deixa ele ter a ferramenta afiada. Eu começo primeiro com ferramenta. Eu falo para todo mundo. Ferramenta limpa. Guarda o direitinho na sacola, embrulha no pano, etc, etc. Por isso eles estão tendo sucesso. Os caras querem construir a casa para tu ganhar. É, então consegue. Vai trazer a meditação para que ele é do futebol. Não, mas esse é o mal que está plantado no Brasil. A tal da rapidez. Pode ver que ninguém chegou a lugar nenhum no Brasil em produção de fruta. Quem é leigo, plantou, parou. Plantou, arrancou. Só ficou triste. Porque começou errado. Presta, muda de má qualidade. Não funciona. Tem uma norma, tem uma base. É isso que a gente passou para vocês. Se for que esse enxerto de borbulha, você faz em dezembro. Ou dezembro ou julho. São jeitos diferentes. Agora, se faz em dezembro, é aquele enxerto verde? Borbulha verde no galho verde. E também em dezembro se faz de garfo verde com verde, igual se faz em julho. Quando a madeira é madura. Se faz igual também de garfo. Verde, todo verde com cavalo verde. Ou a borbulha em dezembro, verde no galho verde. Porque está tudo verde. Mas já tem lenho. Já dá para fazer enxerto. É isso que você perguntou? Ela é boa. Só que tem um detalhe. Eu falei para o pessoal. Ela tem que ter mais finura. Ela serve para fazer enxerto de borbulha. De borbulha. Mas para envolver e colar nos galhinhos de uva. De garfo. De garfo. Ela, se você enrolar ela no enxerto, ela começa a se soltar. Porque ela é um pouquinho grossa. Ela é boa. Mas não para... Porque a gente usa aquela de enrolar para o enxerto. Aquilo que enrola as comidas. Filho, viu? Aquilo aí eu corto em 3 centímetros. E aquela ali eu enrolo nos meus enxertos. Para o enxerto não desidratar. Isso se fosse mais fino. Seria ideal. O produtor que conseguisse fazer esse plástico. Mais fino, ele ia acertar na moça. Você sabe parafina? Não, não. Parafina é outra coisa. Vem do Japão. É uma produção japonesa. É outra coisa. É patente do Japão. Essa é plástico mesmo. Ela é boa, mas... É um filme. Só que ela tem que ser mais fina. Para ser o ideal para enxertia. Se essa firma fizesse isso e não tão largo. Isso é só uma moça. Tudo bem. Aqui não sei. Deve estar com 5 centímetros. É muita coisa. Ele tem que estar com 3 centímetros. É o suficiente para enrolar. Porque é muito largo. Você tem dificuldade de enrolar na muda para enxertar. Mas ela está em um bom caminho. Se conseguir afinar e depois diminuir. Diminuir é só cortar ela. Mas se você tem maquinário. Para fazer essa fita ficar bem mais fina. A pessoa vai acertar na mosca. Para enxertias de frutífera no Brasil. A pessoa não sei quem é. Mas ele tem um grande trabalho pela frente. Não funciona. Um toque para ele. Pois não. Sérgio. Os cavalos que eu peguei lá. 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 O que eu peguei? Brotaram. Está cheio de brotos. Eu peço todos os brotos. Três, quatro, quatro. Então, boa pergunta. Se na geminha. Acontece o cavalo. Na geminha. Nascer dois ou três galinhos. Porque a gema é muito fértil. Acontece. Se numa geminha você está vendo três galinhos. Tira dois e deixa um. E as outras chegam de baixo? Posso deixar todas assim? Pode. Não. Cada uma com um galho. Com um galho. Pode deixar por enquanto. Quando ela crescer daqui a um mês. Elas crescerem um pouco mais. A de baixo. Você tira com o dedo. Deixa só as duas. Subir. Deixa três. Um pé franco. Imbro. Em outubro. Em outubro. Colocar no local. Depois de uma chuva. E ela vem fim de outubro. Esses galhos com o saquinho. Já está com dois palmos. De crescimento. E tem que a garim já está legal no saquinho. Depois de uma chuva. Meados de outubro. Você já pode pôr no canto. Tem cavalo. Depois de uma chuva. Não vai chover até na pete. Que tem uma raiz. Dá para ver. Dá para ver aquela cabelinha branca. Já está formando raiz. Imagine fim de outubro. Como está aqui. Está prontinha para ir para o chão. Em outubro. Depois de uma chuva. E aí eu coloco ela no chão. E aí eu tiro. Corta tudo o pete. Corta com a canivete. Você corta primeiro embaixo da garrafa pete. Com o canivete dela. Assim, atira a tampa de baixo. Tiro. Põe no buraco. Porque você vai voltar 80% daquela terra dentro do buraco. O 80% volta. Aquela terra fofa. Volta para dentro do buraco. Quando falta um palmo. Para completar o buraco. Põe a muda lá. Já cortado embaixo do pé. Põe lá no meio. No buraco aberto. Corta com a faca de cima e de embaixo. Sai a peca inteira. Está um torrãozinho de pé. Chega o resto da terra e volta. Põe um bambu. Para amarrar o buraco. Pisa e volta. Para tirar o ar dentro do buraco. Pisa. Com o pé. Pisa. Na hora que plantou. E aba 5 litros. E deixa no bambu amarradinho. Ele vai subindo no bambu. Só ano que vem em julho. Vai fazer o enxergo. Não tem pulverização no cavalo. Põe sempre junto. Põe num bambu. Ele vai crescer 2, 3 metros de trânsito. É simples. Não tem os pesamentos. Não tem os pesamentos. Legenda Adriana Zanotto